Em São Carlos, uma criança caiu enquanto brincava numa parede de escalada durante uma festa de aniversário no buffet no bairro Santa Felícia. Ela utilizava corda e cadeirinha de segurança, mas caiu quando chegou ao topo de uma altura de 3 metros. A criança foi socorrida para o hospital e teve fratura no quadril. O buffet informou que todos os brinquedos são vistoriados, passam por manutenção periódica e que a causa da queda foi falha humana.